Olá, madins do segundo ano! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas o assunto hoje é volta e revira. Toda vez que vem o volta e revira, significa que nós estamos fechando uma unidade para iniciarmos outra. Então hoje nós estamos fazendo essa atividade do volta e revira para fecharmos a unidade 3 do nosso livro de matemática, onde nós tratamos o assunto adição. Os termos da adição, parcela, parcela, soma ou total. Então nós hoje vamos fazer essa atividade que é apenas duas páginas, 34 e 35, e vamos fechar a unidade 3 para iniciarmos a unidade 4 na próxima aula, que nós vamos falar de subtração. Quantinha de tirar, de diminuir, da maneira que vocês acharem melhor falar. Vamos combinar que o desafio vai voltar aí? Ah sim, porque olha, subtração vai ter bastante exercício, hein? Se prepara. Vamos fechar essa unidade para na próxima aula começarmos uma unidade nova. Vamos lá? Observe a ilustração e responda as questões. Observe. Observar é olhar com atenção. Quantas flores estão no vaso? Então primeiro vamos lá no vaso contar quantas flores tem no vaso. direitinho, hein? Ótimo. Contaram? Excelente. Põe o número aí. Quantas flores o menino está segurando? Então quantas flores ele está na mão? Ele está com o buquê. Buquê é o conjunto de flores. Nós podemos chamar também de ramalete. Vamos contar quantos tem. Ótimo. Quantas flores ao todo? Então nós vamos somar, né? Adicionar a quantidade de flores do vaso com a quantidade de flores que está na mão do menino, no ramalete. E vamos descobrir quantas flores tem o todo. Fácil, né? Francisco foi jogar dardos com seus amigos. Complete a tabela e responda as questões. Então tá lá, Francisco todo feliz jogando dardos com os amigos dele. Francisco na primeira rodada fez 25 pontos. Na segunda rodada, 57. Então eu vou somar 25. Até coloquei ali a continha bonitinha, que é para quando vocês forem fazer, armar direitinho. 25 mais 57 para descobrir quantos pontos Francisco fez. Leonardo fez 23 mais 58. Vamos descobrir quantos pontos o Leonardo fez. Luísa fez 16 na primeira rodada e 44 na segunda. Já vamos descobrir quantos pontos a Luísa fez também. Pronto. Primeiro passo. Descobrir a quantidade de pontos de cada criança. Vamos somar. Fizeram direitinho? Ótimo. A letrinha A está perguntando assim, quem foi o vencedor do jogo? O vencedor é quem fez mais pontos. Juntando as duas rodadas. Quem fez menos pontos das três crianças, quem conseguiu menos pontos? Aí vocês vão escrever o nome da criança. Gente, lembrando que nome próprio inicia-se sempre com letra maiúscula. Não esqueçam. Então na hora de colocar a resposta ali, porque a resposta vocês vão colocar o nome das crianças. Não esqueçam de escrever com letra maiúscula, hein? Estou observando isso. Calcule o resultado das adições. Nós temos adições. Nós vamos armar essas contas, colocar na posição vertical. No livro de vocês, não está assim dividido. A tia passou para o slide e resolveu colocar para chamar a atenção de vocês. Se vocês acharem melhor, vocês poderiam fazer isso também. É só colocar uma linha reta, bem no meio direitinho. E na parte superior, colocar o U maiúsculo de unidade e o D maiúsculo de dezena. Para na hora que for armar, ficar tudo muito direitinho. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, porque aí não vai confundir. Por exemplo, a letra A, 23 mais 32. Então o 23 tem duas dezenas e três unidades. O 32 tem três dezenas e duas unidades. É bom não confundir. Ainda mais que os números, ó, 23 é o contrário do 32. Olha lá. O 23, o 2 vem na frente e o 3 atrás. O 32, o 3 vem na frente e o 2 atrás. Então é até melhor colocar tudo direitinho para não ter confusão. Aí nós vamos começar a soma pela casinha da unidade e depois fazer a dezena. Nós sabemos que isso faz diferença. E muita diferença, né? 84 mais 12. Oito dezenas, quatro unidades mais uma dezena e duas unidades. 68 mais três. Olha só. 68 já é um número de dezena. O 3 é um número só de unidade. Então tem que ter muito cuidado na hora de armar. Seis dezenas, oito unidades. O 3 é só unidade. Então ele vai ficar na casinha da unidade. O 3 não pode ficar embaixo do 6. Porque o 6 é dezena. Além da conta da errada, vai ficar um estado errado também. Bom, já expliquei. Botei o C até duas vezes, né? Porque realmente tem que ter muita atenção. A letra D. 44 mais 28. 44. Quatro dezenas, quatro unidades. 28. Duas dezenas, oito unidades. Unidade debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena. Começamos a fazer adição pela casinha da unidade. Não é só adição não, é a subtração também. Então vamos lá. Descubra os números que faltam e ligue cada cadeado à sua chave. Então aí tem que ter muita atenção. Vou dar uma dica, olha só, gente. Vamos fazer primeiro as continhas que tem as parcelas. Tem as duas parcelas e nós vamos descobrir a soma total, porque isso já ajuda bastante. Por exemplo, a primeira. 46 mais 26. 6 mais 6, 12. Então na casinha da unidade, eu já sei que vai ter o número 2. 2, porque uma dezena, eu vou ter que ir para a casinha da dezena. Então uma dezena que foi, mais 4, 5. Mais 2 que está ali, 7. Então eu já sei que deu 72. Então eu vou procurar a chave que está o número 72. Vou ligar, pronto, sem problema nenhum. Liguei. O segundo cadeado, está faltando uma parcela. Já é um pouquinho mais difícil. Então não vamos fazer agora. O terceiro cadeado, também falta a primeira parcela. Vamos deixar para depois. O quarto cadeado, falta uma parcela também. Então vamos deixar para depois. O último cadeado, tem as parcelas, a gente só vai descobrir a soma total. Moleza. 5 mais 4, 4 mais 5, que vai dar o mesmo resultado, né? Aí nós vamos descobrir e vamos ligar. Pronto. Essas duas, esses dois cadeados eram os mais fáceis. Então nós fizemos primeiro, descobrimos. Olha, que delícia. Pronto. Acabou. Agora nós vamos ter que descobrir os outros. Aí os outros, ó. Não é tão fácil assim. Então vamos lá. O segundo cadeado. Que número poderia estar ali? Então eu tenho que olhar bem. Qual o número que eu somando com 1, o resultado na unidade vai dar 0? Então, tia, 0 mais 1 dá 1. Então não pode ser. Tia, 2 mais 1 vai dar 3. Então não pode ser. Mas será que poderia ser 9 mais 1 dá 10? O 0 fica na unidade. E uma dezena vai para a casinha da dezena? Será que pode ser? Então esse daí a gente tem que testar muitas vezes. Então por isso que eu pedi para deixar depois. Porque a gente vendo ali as chavezinhas, a gente já tem uma noção. Entendeu? As chaves que sobraram, que vocês já ligaram 2. Então, sobraram 3. É uma dica. O de baixo. A primeira parcela também não tem. Mais 35. Só que na unidade deu 6. Que número poderia estar ali? Então a gente tem que ir fazendo aos poucos para descobrir. Então, essa seria um pouquinho diferente. Então a gente tem que ter cuidado. Combinado? Agora vamos fazer o quebra-cuca. Cíntia tinha uma quantia em dinheiro e comprou uma bolsa que custou 60 reais. Então, a Cíntia tinha um dinheirinho lá guardado na carteira dela, toda feliz. E aí ela foi no shopping, viu uma bolsa. Amou aquela bolsa. Achou aquela bolsa maravilhosa. E a bolsa custava 60 reais. A Cíntia espertinha pegou o dinheiro da carteira para pagar aquela bolsa maravilhosa. 60 reais. E a moça deu essas notas aí de troco. Ah, ela deu essas notas aí de troco. Ela deu uma nota de 20, uma nota de 10 e uma nota de 5. Primeiro eu tenho que descobrir quanto que ela recebeu de troco. Quanto é 20? Até botei a continha ali, ó. Mais 10. Mais 5. Tomar cuidado na hora do 5 que ele só tem na casinha da unidade. Então, já tem criança que já vai fazer o cálculo de cabeça. Já sabe que 20 mais 10 é tan-tan-tan-tan. Botou mais 5 é tan-tan-tan-tan. Mas quem tem dificuldade, monta a continha e vai descobrir. Muito bem. Agora eu quero saber quanto que ela tinha na bolsa. Porque se ela pagou 60 reais e ainda sobrou esse dinheiro aí, vamos somar os 60 reais com o dinheiro que sobrou. E aí eu vou descobrir quanto ela tinha na bolsa. Então nós vamos ter que fazer duas contas. Quem já fez a primeira conta de cabeça, ótimo. Já sabe até a resposta. Mas quem não fez, vai fazer a continha e vai descobrir. Fácil, né? Bem fácil mesmo. Bem fácil. A tia que apertou o botãozinho aqui foi para a página escura. Tá, gente? A aula não acabou ainda não. Então, observe bem. Nós vamos ter que fazer duas contas. Mas a primeira pode ser feita mentalmente. É só vocês olharem para a nota. Quem não quiser armar, pode fazer mentalmente. Só cuidado para não errar. E aí, a segunda, nós vamos juntar o valor da bolsa com o troco que ela recebeu. E vamos descobrir quanto que ela tinha guardado na carteira dela. Fácil, né? Então, gente, essa foi a unidade 3. Nós trabalhamos adição. Adição com reserva também, que é a novidade, né? Trabalhar adição com reserva esse ano foi uma novidade. Então, nós estamos terminando a unidade 3. E na próxima aula, vamos iniciar a unidade 4. E vamos falar sobre subtração. Então, bye! Até a próxima!